Boa tarde galera do canal da S10 Piseiro, hoje uma potência aqui, Toyota Hilux SRV ano 2013 automática 2.7, Frex, você que está querendo uma Toyota Hilux automática, Frex ano 2013 segue esse vídeo até o final e essa eu vou fazer um preço para queimar o estoque aqui do canal da S10 Piseiro e até a próxima, vamos seguir essa potência de perto? Toyota Hilux SRV ano 2013 automática 2.7, Frex, você que está querendo uma Hilux aí, 2013 automática olha o pneu dianteiro da potência, roda liga leve original, seta no retrovisor da potência dessa Hilux na cor preta, ela tem farol de milha, essa aqui é uma SRV automática você que está querendo uma Hilux Frex automática, me chame agora no WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo as fotos já se encontram no Instagram e desconto, se você é inscrito no canal, você pode me cobrar qualquer veículo que você for comprar, tem um desconto especial para você que é inscrito no canal mas é para você que dá o like, compartilha o vídeo, está ajudando esse canal a crescer aí sempre está ajudando o canal a crescer, compartilhando, comentando aí com a gente já deixa um comentário de que cidade, esse vídeo, você está vendo esse vídeo, que estado também está mandando um abraço para você, ela tem uma câmerazinha de ré vamos dar uma olhada por baixo dela, pneu step é isso aí que eu estou falando, Hilux SRV automática ano 2013 2013, a carroceria dela está empoeirada, é uma caminhonete que chegou agora aqui na loja e já estamos fazendo um vídeo, não foi lavada ainda, ela está com a lona marítima é um carro de procedência, olha o outro pneu traseiro dela ela é a cor preta, Toyota Hilux SRV ano 2013, automática Frex 2.7 está querendo uma potência? as fotos já se encontram no Instagram dessa potência, vamos ver ela por tempo se abriu a porta da potência Toyota Hilux SRV ano 2013, automática, essa aqui é uma 1313 Frex é pessoal, muito filé, os bancos de couro dela estão bem conservados é com pretona, SRV, comandos no volante Toyota Hilux 2013, 2013 automática 2.7 você que está querendo, o combustível já está tudo igual pessoal, compensa você comprar uma Hilux dessa porque o diesel também já está o mesmo preço então eu acho que já está tudo a mesma coisa compensa comprar uma Hilux dessa aí dependendo do preço que eu vou fazer para você que é inscrito do canal que está dando like, que está ajudando o canal crescer você vai levar essa potência num preço bem bacana para você, queima de estoque aqui no canal da S10 Piseiro Toyota Hilux 2013 automática Frex 2.7 vamos passar para a outra porta na compra dessa Hilux você vai chegar e falar para mim cadê meu desconto Daniel? que eu sou inscrito do canal e eu vou dar um desconto para você com certeza você que é inscrito do canal aí da S10 Piseiro na compra dessa Hilux que está muito conservada ano 2013 Frex é isso que eu estou falando é disso que eu estou falando de potência se abriu o capu da potência Toyota Hilux ano 2013 será que serve essa potência para você? será que está lacrada? como que está essa Toyota Hilux? e eu vou fazer o preço para você que é inscrito do canal eu vou tirar 5 mil reais o preço dessa caminhonete é 100 mil reais eu vou fazer ela para você que é inscrito 95 mil 95, mas é só para inscrito do canal 95 mil para queimar hoje essa potência você vai embora nela para qualquer lugar do Brasil documento ok já vai sair no seu nome para você estar levando essa potência para qualquer lugar do Brasil está lacradinha você que entende caminhonete eu estou dando uma filmada bacana e já deixa seu comentário aí o que você achou do preço quanto que está o combustível na sua cidade que aqui está quase 8 reais um litro de diesel e 7,40 litro de gasolina e o pau está quebrando e até a próxima pessoal fique com o próximo vídeo clique nesse vídeo aqui agora que vai entrar outra potência a venda uma preirista com muitos carros a venda aí clique agora nesse vídeo aqui que vai aparecer aqui na sua tela vamos dar partida olha o barulho da potência Toyota Hilux SRV ano 2013 está ligada já a potência nós vamos olhar o KM dessa máquina para você Toyota Hilux SRV Frex 2.7 155.354 é o KM da potência Toyota Hilux SRV ano 2013 13,13 por 95 mil para você que é inscrito do canal da S10 Fizeira